Música Cantemos um hino a glória, pais e filhos de leões Que os pampas estão cantando, abraçados com os sertões Vinde a nós, bravo Getúlio, destemidos, loriano Sois Juarez e soberano, generais triunfadores Mas trazeis a voz à frente, conduzindo a cabalgada A liberdade montada num corcelo cheio de flores Derribado o despotismo, expulsai num grande exemplo Esses vendiões do templo da República Alzaneira Até que venham de joelhos pedir-nos perdão dia Rezando Mave Maria aos pés da nossa bandeira Vinde a nós, bravo Getúlio, destemidos, loriano Os Juarez e soberanos, generais triunfadores Mas trazeis a voz à frente, conduzindo a cabalgada A liberdade montada num corcelo cheio de flores De arma em punho brasileiro, neste ardoroso momento Ergamos o pensamento como o herré de uma missa Duplicando a Deus de joelhos que o Brasil preeminente Seja o berço florecente do amor da paz e justiça A liberdade montada num corcelo que o Brasil preeminente A liberdade montada num corcelo que o Brasil preeminente